Fala galera, a gente é Bruno Nara e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Espero que vocês estejam todos bem. Estamos aqui na jornada PIV3, episódio muitos. E tá, se você não viu o episódio anterior, confere lá pra você entender o que tá acontecendo. A playlist também tá na descrição se você perdeu algum episódio. Recomendo que você confira todos. Antes de continuar vendo esse daqui, eu estou com sede, cara. Eu terminei outro episódio com sede. Caraca, que armante, era uma sopa. E eu lembrei que eu falei pra vocês... Ah, eu tenho quantiu? Tô sofrendo aqui. Que vida boa. Tá. Eu sei que eu tenho arma desnecessário aqui. Deixa eu ver, essa arma é legal. E a outra bala vai pra qual arma? Eu sei que eu tenho uma bala aqui que tá sobrando. É... Essa daqui. Vou colocar aqui. Até a gente descobrir pra que que serve. Pra que arma? Tchau, tchau, né? De boa não tá atrapalhando ninguém. Deixa eu jogar esse dinheiro fora. Pra mim é inútil. Por enquanto. Não teve update. A atualização que teve foi só de correção. Que foi no meio da semana passada. É, não sei, né? Eu tô gravando esse vídeo um pouco antes. Vai que até eu liberar esse vídeo aqui. O update já saiu. Ah, tô passando vergonha aqui. Vai lá fora. Deixa eu acertar esse aqui. E eu quero ver uma arma aqui pra mim gastar e jogar fora. Deixa eu ver. Vamos testar... Essa daqui eu não vou jogar fora. Vamos testar essa daqui. Tá, tem que trocar esse. Mas tá difícil, hein? Sério isso, cara. Sai. Vem. E pega. Beleza. Ah, não. Mas nessa aqui que eu quero é essa. Ok, obrigado. Fazer isso aqui. Que eu já trai todos os zumbis aqui também. Nossa, não morreu. Eita, que violência. Calma, cara. Calma. Deixa eu ver se tem... Tem um bala sobrando pras... Tem caturros ali. Nossa. Caramba, mas tá resistente. Os zumbis aqui. Quer carregar, né? Que essa aqui a gente... Pra liberar espaço. Então, não tem importância gastar a bala dela. Não recarrega mais. Nossa, jurava que aquele zumbi ia chegar aqui onde eu tô. Essa aqui eu vou gastar a bala dela, só que eu não vou jogar lá fora. Vai me ser útil ainda. Caraca, o que você droppou aqui, cara? Não, vou pegar. Nossa, suquinho. Obrigado. Como que vocês sabiam que eu tava precisando? Caramba, amigo. Tô precisando de uma ajuda aí, hein? E aí, cara? O que tá acontecendo? Fala comigo, cara. O que você tá assim? Mulher, né? Nossa. Ah, não, cara. Ah, não, cara. Aquela arma ali, acabou a bala. Eu poderia ter recarregado. E eu não sei porque eu não recarreguei. Dozinha, matou. Ufa. Tá dropado dinheiro. Eu nem sei como é que tá essa água. De coco. Vai ticar a água de coco. Ok. Tá estragado. Ai, meu Deus. Eu tomei. Tira da boca. Ah, já era. Vamos lá esvaziar. Acabamos de lotar o inventário sem querer. Imagina o pouco que eu afasto e já spawna tudo. Asfalto. Asfalto. Aqui. Ah, eu tenho um blowtorch 100%, cara. Joga fora. Vou guardar o galão de gasolina aqui também, né? Pra não ficar ocupando espaço à toa. Fica aqui. Guarda. Guarda. Guarda, guarda, guarda. Guarda. E já dá pra transformar aquela outra arma em scrap metal. Cadê ela? Cadê essa aqui, ó? A Colt. Desculpa, Colt. É por uma boa causa. Obrigado. Tá, e aí eu vou pegar a minha katana e... Ah, caiu. E vamos pra guerra. Finalmente. Vamos limpar o lado direito. Episódio passado eu limpei o lado esquerdo. Nosso caminhão bonitão tá ali preparado pra guerra. Espero não tomar muito susto. Nesse episódio foi o maior susto básico que a gente tomou junto no episódio passado. Só queria que vocês tivessem a mesma impressão, o mesmo susto que eu tive na hora. Tô muito louco, cara. Foi bem louco aquele susto. Opa. Estragado. Por que dia é difícil achar um negócio? Ainda deixa estragado. Oh, obrigado. Finalmente. Uma torta boa. Deixa eu ver como é que tá a nossa skill. Temos 77 pontos de skill para atribuir. Tá, vou colocar aqui. Foi de um daqui. Unidades. Ok. Aqui também. E... Na hora já não dá mais. Aqui também não dá mais. 20, 20, 20. Vamos aqui, né? Andar mais quietamente. Tem zumbi aqui? Que tal? Eu tenho mochila? Eu tenho mochila. Qual mochila aqui é a minha? White Travel Pack. Essa aqui é uma Travel Pack? É uma Day Pack. Qual que é a diferença? Não sei. Vamos descobrir. Mas que caramba. Por que eu tô apertando a gato da hora? Tá, deixa eu ver o negócio. É... Red Park. Tá, esse aqui é 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5 por 7, 35. E essa daqui? Tem 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 4, não. Vamos ficar com essa aqui mesmo. Essa aqui é melhor. Só fez eu derrubar minhas coisas, né? Obrigado. O chapéu não era meu. Não era, mas vai ser. Obrigado. Só digo uma coisa. Só digo uma coisa. Say my name. Vai falar que não tá parecido. Quem manja disparou na vez, vai que eu tô falando. Aqui, vai. Vamos lá. Transformar isso aqui em craft. E transformar isso aqui em craft. Aqui. Mais esse. E esse. Caçamba? Ok, né? Nem vou falar nada. Ai, meu Deus do céu. Tudo isso aqui tem coisa dentro. Duvido. Ó, nada. Enganei-me, mas é lixo. Ah, nem vou abrir tudo. Cansei. Oi, zumbi. Muito obrigado por fazer barulho e me avisar que você estava aqui. Mais um aqui pra você. Uh. Uh. Obrigado, cara. Nossa, que gentil da sua parte. Overkill. WTF? Ah, verdade. Eu gastei lá no outro. Pô, gente. Falei pra você guardar esse negócio aí. A gente tá usando agora. Mas não. Daí ele usou lá e agora não tem mais como usar aqui. Porque daí já foi gasto. Agora tem que esperar juntar mais 20. Eu tô revoltado. Nossa, que armante, cara. É episódio da comida esse aqui. Ok, né? Devia ter uma maneira mais... Uh. Isso aqui serve, hein? Vou parar de pegar comida. Alguém tá vendo cachorros? Vou dar a volta aqui por trás. Porque eu tive umas péssimas experiências já anteriormente em casas parecidas com essas. Nossa, por que que eu coloquei tudo no plural? Eu consigo sair aqui. Consigo. Ah, o ponto de boas aqui. Oi. Tudo bem? Me dá essa camisa de peixe e seja feliz. Não. Obrigado, cara. Falta sempre. O que que a gente tem aqui? Vamos ver. Vou pegar. Isso aqui é bom. Tem uma água aqui. Bom também. Nada. 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 Uh. Que sim. Que bom, cara. Tinha coisa assim. E... Uh. Caraca. Muita sorte. E aí? Como vai a família? O que que você dropou aqui? Nossa, tá ótimo. Tá. Aqui embaixo não tem nada, infelizmente. Tem sim. Tem até um cachorro ali, mas... Vou ignorar ele por enquanto. Ai, pernilongo. Sai daqui, ó. Vamos ver. Aqui, acho que... Acho que... Acho que... Acho que... Não tem nada. Nada, 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 nada. Zumbi pescador. E aí, zumbi? Quais são as histórias do dia? Não me mata, não me mata. Obrigado. Que cena. Dramatização. Eu preciso... Melhorar minha skill pra... Ah, não. É o mesmo que eu tenho. Deixa eu ver. Nem sei como é que tá o meu. 68%. O que que não dá? Ah, tá lixo. Caraca, mas quem que me larga o notebook aqui? Não é Brasil, com certeza. Então já é até dois ali, já. Aqui é Brasil. Vou dar um mergulho aqui. Tem um cachurros ali. Vem cachurros. Ó, dá um pulinho na sua frente, ó. Pulei, pulei, pulei. Não. Não. Feio. Aqui, caramba. What the fuck? Vocês tão vendo o que eu tô vendo? Não acredito. Tem um treco. Muito louco ali. Será que tem água dentro? Caramba, caramba. Deixa eu ver uma coisa. Ah, dá a volta. Fica mais perto. Tem um caminho ali. Eu acho que eu vou lá. Sim, eu vou lá. Com certeza eu vou lá. Tem duas casas ali. Indo pro lado direito. Que eu não passei. Eu vou passar nelas. A gente vai pro caminhão. Vai ser treta, hein. Uhul. Finalmente. Emoção aqui. Ação. Na sua tela quente. Para aí. Olha. Farmácia, cara. Como é que tá meu inventário? Pera aí. Falando em inventário. Eu vou... Eu devia ter enxido meu cantil ali. Tomar essa água aqui que tá mais estragada. E vou comer um chocolatinho. Só pra eu não ficar com fome. Eu logo livrei o espaço no inventário. Tem um cachorroso aqui. Sai. Sai. Nossa. Lugreta. Ok. Tá. Tá estragado. Zumbi. 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 Obrigado, cara. Vou pegar isso aqui. Ah, não. Tá começando a acabar o espaço. Tá. Ah, só tudo isso aqui dá pra abrir. Que chato, cara. Por quê? Por quê, Nelson? Por quê? Tá, eu não entendi até agora. Essas escadas. Sendo que nunca tem nada aqui em cima. Sério mesmo. Qual o sentido disso? Ok. Cadê minha escada? Quero descer. Aí, ó. Quase quebra a perna de graça. Vamos ver aqui. Nem quero mexer na caixa registradora. Tá com raiva. Tem a loja de armas. Tem o cachorros. Aqui. Opa. Lembrei de uma coisa. Olha, certinho. Overkill aumentado. Quase... Nossa, nossa. Tem uma sniper skill, não tem? Tá, eu vou fazer o seguinte. Jogo essa. Pego essa. Troco essa com essa. Tiro a bala. Jogo no chão também. Vorta ali. E vamos craftar esta. Scrap metal. Quanto mais, melhor. E daí vocês saem. Pego vocês. E agora eu pego vocês. Obrigado. Volto sempre. Foi muito bom fazer um negócio com vocês. Armário. Armário. Armário do armário. Cadê o armário do armário? Olha, foi arrumado o armário do armário. Não tem mais. Armário do armário. Você não sabe o que eu vou falar. Eu não quero dizer que você não viu o episódio passado, hein? Assiste lá. Tá bem louco. Ah, eu vou pegar o carro ali. Vou dar uma dívida louca aqui. E vou sair spawnando todo mundo e vou entrar no carro. Será que o carro se pula? Será que vai dar ruim? Não perca. Não perca. Não perca o episódio de dar ruim. Tá. O ruim que daqui eu não passo, né? Eu vou ter que manobrar. Tá. Eles estão vindo. Não vai dar tempo. Mas, galera, é isso aí. Eu vou encerrando esse episódio aqui. Se você curtir, o like, o favorito, se não for inscrito, se inscreva para receber mais vídeos. Twitter e Facebook estão na descrição. Então, sigam no Twitter. Curtam a página no Facebook. São duas páginas adiantando o dia do canal. E não deixem de conferir os outros vídeos ultra sérios que estão andando aí. As sugestões também são bem-vindas. Colocam nos comentários aí. Muito obrigado pela força que todo mundo está dando. Se puderem retwittar, ou melhor, se puderem compartilhar esse vídeo, tanto no Twitter quanto no Facebook, eu fico muito agradecido. E se puderem indicar o canal para alguém, vai ajudar pra caramba. Valeu mesmo a todo mundo que já está dando essa força gigantesca aí. A família cada vez maior. Mas, por enquanto, é isso aí. E a gente vai no Ness. Então, até o próximo dia, até o próximo episódio, até o próximo vídeo. E partiu.